E aí galera, professora Lívia Fernandes passando aqui para deixar um biso maravilhoso, coisa mais linda em relação a nossa lei de drogas. Você sabe a diferença da destruição da droga e da destruição da plantação, como é que se dá, vai aprender agora. Então presta atenção, a destruição da droga, a droga em si depende se existe prisão em flagrante ou não. Se não existe prisão em flagrante, ela vai ser executada pelo delegado, mas se existe prisão em flagrante, ela também vai ser executada pelo delegado. Só que a diferença se dá no seguinte, não existiu prisão em flagrante, o prazo será de 30 dias da apreensão, certo? Por meio de incineração, ou seja, queima, por meio de incineração, guardando a amostra para o laudo definitivo. Agora se existiu a prisão em flagrante, que também é executada pelo delegado, o prazo será de 15 dias. 15 dias de que, professora? Da autorização judicial. E ela será destruída na presença do Ministério Público e não da autoridade judicial, mas da autoridade sanitária. Agora a diferença acontece porque a destruição da plantação, ela independe da autorização judicial. A planta, ela é destruída pelo delegado imediatamente. Imediatamente é só a plantação, nunca a droga, certo? Imediatamente e também é feita por meio de incineração. Eu vou guardar a amostra necessária para a perícia. Então grava essa informação e essa é a dica de hoje em relação a lei de drogas. Foi um prazer e até a próxima!